Tag do genro e do sogro check. Quem já? Quem já negou fogo? Quem gosta de usar produtos de sex shop? Quem já fez dancinha sensual na hora H? Quem é pau mandado? Quem já foi pego na mentira? Quem já pegou o fio terra? Quem já abrochou? Quem é vigarista? Quem tem o pinto pequeno? Quem já traiu? Poxa, que palhação dessa? Se eu descobrir, rapaz, isso foi o meu sonho, mas se eu descobrir que é verdade, você é louca, não é louca nada, não é louca nada. Quem já inventou dó de cabeça na hora H? Não, não é louca nada. Não, não é louca nada, não é louca nada. Como é que é essa, eu não sei. Seu bocante de cabeça, eu falo. Seu bocante de cabeça r Iisusus e eu quero mais saudável. Aplausos